Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 12, mensagem que vale a pena compartilhar. Vamos orar ao Senhor. Pai querido que estás nos céus, na tua presença, meus irmãos e eu, nos introduzimos, confiando nos méritos de Jesus, e eu peço em nome de Jesus que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Ao abrirmos a tua palavra, o Senhor nos ajude a apreciar e a entender esta mensagem relevante para o tempo do fim. Em nome de Jesus. Amém. Mensagem que vale a pena compartilhar. Que mensagem preciosa é esta que Deus nos deu. Uma mensagem presente, uma mensagem para o tempo do fim. O Adventismo não foi um movimento a mais, um movimento religioso a mais que surgiu no mundo. Não, queridos. O Adventismo foi um movimento religioso que nasceu na mente de Deus, no calendário profético de Deus, com uma mensagem muito relevante para preparar o povo, preparar o mundo para a segunda vinda de Jesus Cristo a esta terra. Por isso nós chamamos Adventistas. É o movimento do Adventismo. É o movimento profético. É o movimento do tempo do fim. É a última igreja, a igreja Laodiceia, que se estende até a volta de Jesus Cristo. Nossa missão é preparar o povo para a segunda vinda de Jesus, assim como a missão de João Batista foi preparar o mundo para a primeira vinda de Jesus. Nós somos os João Batistas do tempo do fim, preparando o mundo para este maior de todos os eventos na história terrestre, a segunda vinda de Jesus para estabelecer o reino da sua glória. O verso áureo está em Apocalipse 14, versos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, versos 6 e 7. Não existe uma mensagem mais relevante e urgente para ser pregada do que esta de Apocalipse capítulo 14, as três mensagens angélicas. A morte expiatória de Cristo, lá na cruz do Calvário, é uma mensagem universal, isto é, ela foi oferecida a todas as pessoas que já viveram no passado e no presente, independentemente da época e do lugar. Portanto, o evangelho fala às pessoas de todos os idiomas, culturas e origens. O evangelho é a ponte entre essas diferenças étnicas. O evangelho é a maravilhosa notícia de que Jesus Cristo, em sua vida, morte e ressurreição, venceu os principados e os poderes do inferno. Aleluia! A essência do evangelho é Jesus Cristo. Ele morreu por nós, ele nos livrou do poder e da punição do pecado. Mas agora ele voltará a segunda vez para nos livrar, nos libertar da presença do pecado. Porque este corpo corrupto deixará de ser corrupto, pecaminoso. Nós receberemos um corpo glorificado, imortal e incorrupto. Ele vai nos libertar da presença do pecado. Aleluia! Em Cristo Jesus nós somos justificados. Em Cristo Jesus nós somos santificados. E logo mais, em breve, seremos glorificados. A Bíblia, queridos, se concentra nas duas vindas de Jesus. Primeira e segunda vinda. Esta é a mensagem central da palavra de Deus. A primeira vinda de Jesus foi para pagar o preço da nossa redenção. O preço do resgate. E foi o sangue de Jesus Cristo. E a segunda vinda de Jesus será para buscar esta mercadoria preciosa. Este tesouro precioso que é cada alma resgatada pelo sangue de Jesus. Ele voltará sim. Foi tão grande o sacrifício que ele fez, se tornando um de nós. E mais ainda, morrendo a morte humilhante na cruz. E agora ele volta para buscar aquilo que é dele. Ele comprou e ele volta para buscar e nos arrebatar para o céu. Para estarmos para sempre com Jesus Cristo. Queridos, o último livro da Bíblia, o Apocalipse, foi escrito especificamente para preparar o mundo para a segunda vinda de Jesus. É uma mensagem urgente para esta geração. Por isso, Satanás tem feito todo o esforço para impedir as pessoas de estudarem o Apocalipse. Entenderem o Apocalipse. Mas Deus tem um povo na terra, um remanescente na terra, que valoriza e que prega as revelações de Jesus Cristo no Apocalipse. Juntos, esta semana, nós vamos descobrir o apelo de Jesus Cristo para a sua igreja. A igreja dos últimos dias, para compartilhar esta mensagem para o tempo do fim. Na parte de domingo, a mensagem da verdade presente de Pedro. Verdade presente. O que você entende por verdade presente? Verdade presente é uma verdade que não pode ser pregada antes e nem depois. É uma verdade que deve ser pregada no tempo certo. É uma mensagem específica. Por exemplo, a mensagem que Noé pregou, que viria um dilúvio. Por 120 anos, ele esteve pregando, dizendo ao povo que o dilúvio viria e cobriria a terra. E o povo deveria se preparar para o dilúvio. Se arrependendo dos seus pecados, era uma mensagem presente para os dias de Noé. Mas a mensagem do dilúvio não é uma verdade presente para os nossos dias. Nós temos, por exemplo, outra mensagem presente. José, no Egito. José, no Egito, foi usado por Deus para preparar o povo para a grande fome que viria após os sete anos de fartura. Também a destruição de Jerusalém pelo Império Babilônico, no ano 586, era uma verdade presente. Também a destruição de Sodoma e Gomorra, a mensagem que foi levada para Ló e a sua família, era uma verdade presente. Também a mensagem de arrependimento pregada por João Batista, preparando o povo para a primeira vinda de Jesus, era uma verdade presente. Abra a sua Bíblia, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1 e o verso 12. Segunda carta de Pedro, capítulo 1 e o verso 12. Aqui nós lemos Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem a saibais, e estejais confirmados na presente verdade. Que estejam confirmados na verdade presente. E agora vamos ler os versos 16 a 21. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz. Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no monte santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumie em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A mensagem de eterna importância para o primeiro século era a de que Cristo tinha vindo. Esta era a verdade presente e importante para o primeiro século. O amor do Pai foi revelado mediante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Embora o salário do pecado seja a morte, por meio do Salvador, Jesus, a vida eterna foi garantida a todos. É nossa escolha recebermos pela fé a salvação em Jesus Cristo. A mensagem de salvação em Jesus nunca estará desatualizada. É a verdade presente para todas as gerações. Nunca perde a sua relevância. O Apocalipse apresenta Jesus e a sua salvação eterna, no contexto do tempo do fim. O Apocalipse diz respeito ao tempo do fim. E nós fomos chamados por Deus para pregar o Apocalipse. E preparar um povo para a segunda vinda de Jesus. O Apocalipse expõe a falsidade da tradição humana e da religiosidade egocêntrica. O Apocalipse revela Jesus e sua obra em favor da humanidade. Por isso é chamado de revelação de Jesus Cristo. Jesus é a verdadeira testemunha do caráter do Pai. O soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Apocalipse 1, versos 1 até o verso 6. A essência do Apocalipse é Jesus e a sua mensagem do tempo do fim a fim de preparar seu povo para o seu retorno. Por isso é importante você estudar e você pregar as mensagens do Apocalipse para cumprir com a missão que Deus deu para este movimento adventista remanescente. Por que Deus deu as profecias? Principalmente as do Apocalipse e as profecias de Daniel. Para que nós saibamos de onde viemos. Onde estamos na história da terra. E quão próximo nós estamos da volta de Jesus Cristo. Nas profecias, nós temos Deus revelando o futuro para que quando as coisas acontecerem, quando as profecias se cumprirem, a nossa fé seja fortalecida e entendamos que nós estamos no rumo certo. Nós estamos no caminho para o céu. Nós estamos indo para a cidade eterna. A cidade do Deus vivo. Aleluia! Na parte de segunda-feira, O Foco do Apocalipse no Tempo do Fim Os Evangelhos têm um foco. Mateus, Marcos, Lucas e João têm um foco. E o assunto relevante dos Evangelhos é a primeira vinda de Jesus, sua vida, sua obra e sua morte na cruz e a sua ressurreição. Porém, queridos, nós temos no Apocalipse um foco. E a mensagem relevante do Apocalipse é a segunda vinda de Jesus Cristo. É o clímax do conflito entre Cristo e Satanás. Cada uma das principais profecias do Apocalipse termina na gloriosa segunda vinda de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia e vamos ler em Apocalipse 1, 7. Apocalipse 1, 7. O Apocalipse começa aqui no capítulo 1 já falando da segunda vinda de Jesus. Capítulo 1 e o verso 7. Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho o verá até os mesmos que o traspassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Já no primeiro capítulo fala da segunda vinda de Jesus vindo nas nuvens e todo o olho o verá. Ainda sobre a segunda vinda de Jesus você lê Apocalipse capítulo 11 e o verso 15. Apocalipse capítulo 11 e o verso 15. Aqui nós lemos. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta e ouve no céu grandes vozes que diziam os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará para todos sempre. O reino do nosso Senhor será implantado na sua segunda vinda chamado de o reino da glória. É aquela pedra lá de Daniel capítulo 2 é aquela pedra do sonho de Nabucodonosor pedra que quando descer do céu vai destruir toda a estátua todos os reinos deste mundo e estabelecerá o reino que não será jamais destruído. A ênfase das profecias de Daniel é a mesma ênfase das profecias do Apocalipse a segunda vinda de Jesus. E agora abra a sua Bíblia em Apocalipse 14 vamos ver aqui no capítulo 14 e os versos 14 a 20 qual é o assunto qual é o foco a segunda vinda de Jesus. Aqui lemos no verso 14 do capítulo 14 E olhei e eis uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem um semelhante ao filho do homem que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. Jesus Cristo em sua segunda vinda gloriosa com uma coroa de ouro e com uma foice na mão e aqui diz verso 15 E outro anjo saiu do templo clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem lança tua foice cega é já vinda a hora de cegar porque já a seara da terra está madura e aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra e a terra foi cegada está falando da segunda vinda de Jesus Cristo para fazer a colheita levar o trigo precioso para o céu e queimar o joio e na sequência desta ênfase sobre a segunda vinda de Jesus você pode ler também Apocalipse capítulo 19 aqui no capítulo 19 você lê no verso 11 em diante e vi o céu aberto e eis um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça e os seus olhos eram como chama de fogo e sobre a sua cabeça havia muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo e estava vestido de uma veste salpicada de sangue e um nome pelo qual se chama é a palavra de Deus e seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino branco e puro e da sua boca saia uma aguda espada para ferir com ela as nações e ele as regerá com vara de ferro e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso e no vestido e na sua coxa tem escrito este nome rei dos reis e senhor dos senhores queridos aqui temos mais uma descrição majestosa da segunda vinda de Jesus Cristo do primeiro ao último capítulo do apocalipse o clímax de cada profecia é a segunda vinda de Jesus em apocalipse capítulo 5 verso 12 Jesus Cristo é o cordeiro morto diz aqui que com grande voz diziam digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças exatamente porque Jesus morreu na cruz por você e por mim ressuscitou e subiu ao céu agora ele vai receber o que? o reino o poder e as riquezas e a sabedoria e a força e a honra e a glória e ações de graças a ênfase aqui é o reino de glória de nosso Senhor Jesus Cristo também em apocalipse capítulo 19 verso 16 apocalipse 19 verso 16 aqui nós lemos e no vestido e na sua coxa tem escrito este nome rei dos reis e senhor dos senhores a ênfase está levando a sua mente para a segunda vinda de Jesus Cristo e também em apocalipse capítulo 17 e o verso 14 apocalipse 17 verso 14 mais uma vez estes combaterão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá a segunda vinda de Jesus Cristo vai consumar e consolidar a vitória eterna de nosso Senhor Jesus Cristo estes combaterão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá porque é o Senhor dos senhores e é o rei dos reis vencerão os que estão com ele também chamados eleitos e fiéis estes que estão com ele com Jesus Cristo somos nós você e eu estamos com Jesus Cristo e venceremos com Jesus Cristo e também apocalipse capítulo 21 apocalipse capítulo 21 e os versos 1 até o verso 4 aqui nós lemos e vi um novo céu e uma nova terra porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe e eu João vi a santa cidade a nova Jerusalém que de Deus descia do céu adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido e ouvi uma grande voz do céu que dizia eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens pois com eles habitará e eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte nem pranto nem clamor nem dor porque já as primeiras coisas são passadas a ênfase aqui é o estabelecimento do reino da glória do nosso Senhor onde não haverá mais pranto nem dor nem gemido algum em Apocalipse capítulo 22 verso 7 mais uma vez diz aqui eis que presto venho ou seja venho sem demora bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro e também no verso 12 e eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra e também no verso 17 e o espírito e a esposa dizem vem e quem ouve diga vem e quem tem sede venha e quem quiser tome de graça da água da vida e finalmente o verso 20 capítulo 22 de Apocalipse verso 20 aquele que testifica estas coisas diz certamente cedo venho amém ora vem Senhor Jesus desde o primeiro capítulo de Apocalipse até o último capítulo a ênfase é a segunda vinda de Jesus Cristo queridos que alegria que luz majestosa de esperança Deus fez brilhar sobre vocês sobre mim que é a bendita esperança da segunda vinda de Jesus não valeria a pena nascer e viver neste mundo se não tivéssemos esta esperança de que Jesus Cristo não veio somente a primeira vez nos comprar com o seu sangue ele voltará a segunda vez para nos arrebatar para nos levar para o céu para vivermos na presença de Deus aleluia a Deus seja toda a glória na parte de terça-feira a mensagem do Apocalipse para o tempo do fim Deus tem uma mensagem pesada no Apocalipse é chamada de as três mensagens angélicas e queridos a primeira mensagem angélica começou a ser pregada em 1843 preparando o povo para o grande juízo que começaria em 1844 eles entendiam que seria a segunda vinda de Jesus em 1844 mas não queridos o que estava para acontecer em 1844 era o início do juízo celestial a vinda do filho do homem ao santíssimo ao trono do pai para receber da mão do pai o livro selado com sete selos e iniciar o juízo celestial que ele é processado este juízo celestial é processado em sete fases Deus trabalha Deus trabalha em ciclos de sete e o juízo celestial ele é processado em sete fases chamadas de sete selos do apocalipse queridos isto ocorreu em 1844 esta é a primeira mensagem angélica abra sua bíblia agora em apocalipse capítulo 14 apocalipse capítulo 14 e vamos ler então os versos 6 e 7 aqui nós lemos e vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo vejam só a relevância desta mensagem simbolizada pelo anjo voando pelo céu com a mensagem para ser proclamada não para um povo ou para um país para uma nação mas a todos os que habitam sobre a terra é uma mensagem profética mundial que vai alcançar todos os países todas as culturas todas as nações e o verso 7 menciona o conteúdo da mensagem dizendo com grande voz temei a Deus e dai-lhe glória porque vinda é a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas esta primeira mensagem angélica diz temei a Deus e dai-lhe glória como é que nós tememos a Deus nós tememos a Deus quando nós guardamos os seus mandamentos é impossível temer a Deus e não guardar os seus mandamentos a bíblia explica o que é temer a Deus abra sua bíblia em Eclesiastes capítulo 12 Eclesiastes capítulo 12 vai nos explicar o que é temer a Deus aqui em Eclesiastes capítulo 12 e os versos 13 e 14 nos dá o significado da expressão temei a Deus lemos aqui de tudo que se tem ouvido o fim é teme a Deus e guarda os seus mandamentos porque este é o dever de todo homem portanto queridos qual é o significado que a bíblia dá para a expressão temer a Deus teme a Deus e guarda os seus mandamentos estas duas coisas estão ligadas temer a Deus e guardar os seus mandamentos estão intimamente relacionados não podemos separar uma coisa da outra lá na primeira mensagem angélica quando diz temei a Deus e dai-lhe glória está dizendo obedeça os seus mandamentos e glorifique ao Deus criador dos céus e da terra dar glória ao nome de Deus é dar a ele aquilo que lhe é devido ele é criador foi ele quem criou todas as coisas no céu e na terra foi ele quem criou tudo numa semana de sete dias queridos nós damos glória a Deus quando nós o reconhecemos como criador e mantenedor do mundo nós tememos a Deus quando nós guardamos os seus mandamentos e agora voltando aqui para Apocalipse 14 verso 7 diz porque vinda é a hora do seu juízo esta é a primeira mensagem angélica vinda é a hora do seu juízo existia uma data específica uma data marcada no calendário profético de Deus e Daniel capítulo 8 verso 14 na profecia dos 2.300 anos profecia a maior profecia da bíblia que começou lá em 457 antes de Cristo e terminou em 1844 o que aconteceria em 1844 a purificação do santuário celestial e o que é a purificação do santuário celestial é o juízo celestial assim como no santuário da terra o dia da purificação do santuário no dia 10 do sétimo mês era o dia do juízo para o povo de Israel assim também no santuário celestial o dia da purificação do santuário celestial é o dia do juízo lá no santuário celestial quando Jesus Cristo entrou no santíssimo e recebeu da mão do pai o livro selado com sete selos o livro do juízo que é processado em sete fases portanto queridos aqui diz vinda é a hora do seu juízo porque seu juízo é o juízo de Deus Deus está sendo julgado no juízo celestial Deus o pai foi o primeiro ser acusado no universo quem o acusou? Lúcifer Lúcifer acusou o pai Lúcifer se rebelou contra Deus o pai e Jesus Cristo o Deus filho levantou-se em defesa do pai e expulsou Lúcifer do céu Satanás e os seus anjos foram expulsos do céu porém queridos as acusações levantadas por Lúcifer contra Deus o pai elas permaneceram quando Jesus Cristo encarnou e nasceu da Virgem Maria ele veio para revelar o verdadeiro caráter do pai para destruir aquela caricatura horrível que Satanás construiu em torno do caráter do Deus pai queridos Jesus veio para revelar o amor do pai a bondade do pai a misericórdia a justiça o desejo de salvar a humanidade Jesus Cristo disse quem vê a mim vê o pai porque ele veio para revelar o pai queridos Deus o pai foi o primeiro ser acusado no universo Jesus Cristo morreu na cruz para conquistar o direito de defender o pai em corte quando Jesus Cristo morreu na cruz ressuscitou e subiu ao céu ele estava conquistando o direito para defender o pai na corte celestial por isso queridos aqui em Apocalipse capítulo 5 aqui em Apocalipse capítulo 5 no verso 4 e 5 nós lemos e eu chorava muito está falando de João e eu chorava muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro nem de olhar nem de olhar para ele está falando do livro selado com sete selos que estava na mão do pai capítulo 5 verso 1 diz que o livro estava selado na mão do pai e o pai não podia abrir porque é o livro do juízo queridos somente Jesus poderia abrir este livro por isso ele morreu na cruz ressuscitou e subiu ao céu para ele ter o direito de abrir o livro do juízo e defender o pai em corte contra as acusações feitas por Satanás por isso em Apocalipse capítulo 14 verso 7 diz vinda é a hora do seu juízo o juízo do pai quando o pai for justificado no juízo celestial das acusações feitas por Satanás Jesus Cristo ali usará a vida dele e a vida sua a vida de todos os filhos e filhas de Deus comprados pelo sangue de Jesus Cristo que viveram em obediência aos mandamentos de Deus mostrando que a lei de Deus é santa justa e boa através da sua vida Jesus Cristo defenderá o pai você e eu seremos usados por Jesus Cristo para defendermos o caráter do nosso pai e para exaltarmos a santidade da lei de Deus por isso queridos o juízo celestial diz respeito a defesa do pai em corte usando a sua vida Jesus no santuário celestial no juízo celestial ele usa a sua vida e a minha vida a vida daqueles que foram resgatados pelo sangue de Jesus e que enaltecem a lei de Deus são obedientes aos mandamentos de Deus ele nos usa como instrumentos de defesa como argumentos de defesa aqui em Apocalipse 5 verso 5 diz e disse-me um dos anciãos não chores eis aqui o leão da tribo de Judá a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos Jesus Cristo conquistou este direito quando ele viveu entre nós quando ele morreu entre nós quando ele ressuscitou e subiu ao céu ele conquistou este direito porque diz aqui eis aqui o leão da tribo de Judá a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos por isso ele recebe o livro da mão do pai aqui no capítulo 5 verso 7 e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono recebeu lá no Santíssimo da mão do pai o livro selado com sete selos e aí ele começa a abrir selo após selo iniciando o juízo celestial em sete fases queridos por isso aqui em Apocalipse 14 verso 7 diz vinda é a hora do seu juízo é o juízo do pai envolvendo você e a mim todos os salvos em Cristo Jesus são usados como defesa do caráter do pai defesa da sua santa lei na parte de quarta-feira compreensão mais plena da verdade mas Apocalipse capítulo 14 verso 7 diz mais e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas como é que nós poderemos adorar a Deus o que fez o céu a terra o mar e as fontes das águas queridos aqui está falando que nós devemos adorar a Deus como criador porque adorai aquele que fez o céu a terra o mar e as fontes das águas como é que você pode adorar a Deus como criador guardando o memorial da criação qual é o memorial da criação é o sábado Deus criou tudo em seis dias e no sétimo dia descansou abençoou e santificou nós podemos reconhecer a Deus como criador dos céus e da terra sim guardando o sétimo dia da semana o quarto mandamento da lei de Deus que diz lembra-te do dia do sábado para o santificar seis dias trabalharás farás toda a tua obra mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus nele não farás nenhuma obra queridos êxodo capítulo 20 versos 8 a 11 mostra o mandamento do sábado que mostra que Deus é o criador e nós devemos adorar a Deus respeitando o sábado como memorial da criação queridos aqueles que guardam o domingo estão dando toda a força toda a ênfase no evolucionismo por quê? porque eles desprezam a semana da criação de Gênesis capítulo 1 capítulo 2 se nós valorizamos Deus como criador em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 nós devemos guardar o sábado mas o evolucionismo ganhou terreno e se tornou poderoso na terra porque as pessoas abandonaram a ideia de Deus como criador quando abandonaram o sábado como dia santo por isso Satanás faz tanta questão de destruir o quarto mandamento da lei de Deus que diz lembra-te do dia do sábado para o santificar porque ele quer destruir o criacionismo ele quer destruir o conceito de Deus como criador dos céus e da terra não teria existido o evolucionismo no mundo se todos guardassem o sábado porque semanalmente estamos celebrando Deus como criador aleluia veja portanto a relevância e a urgência de pregarmos esta primeira mensagem angélica em sentido especial foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como atalaias e portadores de luz a eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer sobre eles incide maravilhosa a luz da palavra de Deus foi confiada a eles uma obra da mais solene importância a proclamação da primeira segunda e terceira mensagens angélicas nenhuma obra há de tão grande importância não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção isso está no livro evangelismo na páginas 119 e 120 porém queridos o povo de Deus está se distraindo com tantas outras coisas pregando sobre tantos temas e não pregando a mensagem de urgência e de relevância que são as três mensagens angélicas que diz aqui nenhuma obra há de tão grande importância não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção seja você meu querido irmão um pregador das três mensagens angélicas temer a Deus tem a ver com o que pensamos é um apelo para vivermos para agradarmos ao Senhor e colocá-lo em primeiro lugar em todos os nossos pensamentos é uma atitude de obediência que nos leva a viver piedosamente essa mensagem do primeiro anjo também nos convida a dar glória a Deus o que se relaciona com o que fazemos em todos os aspectos da nossa vida abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 6 e vamos ver então os versos 19 e 20 ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos o seu corpo não é seu pertence àquele que o comprou com o seu próprio sangue pertence a Jesus Cristo portanto quando eu olho para o meu corpo eu não posso pensar eu sou dono de mim mesmo eu sou dono do meu nariz eu faço o que eu quero eu bebo e como o que eu quero não se você pertence a Jesus Cristo seu corpo sua mente tudo pertence a Jesus Cristo e é isso que Paulo está dizendo ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos e o verso 20 porque fostes comprados por bom preço glorificai pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito os quais pertencem a Deus glorificar a Deus no nosso corpo é respeitar a mensagem que ele nos deu chamada de a reforma da saúde a reforma da saúde tem sido desprezada ela está no livro conselho sobre o regime alimentar ela está também no livro temperança está também no livro ciência do bom viver está também no livro conselho sobre saúde todos estes livros exaltam a reforma da saúde é a estratégia divina que nos mostra como cuidar deste corpo como glorificar a Deus no nosso corpo na nossa mente na primeira carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 10 e no verso 31 nós lemos portanto quer comais quer bebais ou façais outra coisa qualquer fazei tudo para a glória de Deus Deus tem uma mensagem diferenciada sendo pregada pelo movimento adventista é a mensagem da saúde é uma mensagem que nos diferencia porque nós consideramos nosso corpo como o templo do Espírito Santo portanto Deus nos convida a deixar o alimento carne Deus nos convida a abandonar todas as coisas que nos viciam como café como cafeína qualquer outra droga álcool ou cigarro qualquer outro elemento que venha nos escravizar destruir a nossa saúde Deus nos convida a abandonar renunciar negue-se a si mesmo queridos nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo respeitando e obedecendo a mensagem da saúde o mesmo Deus que escreveu os 10 mandamentos ele escreveu também as leis da saúde desrespeitar as leis da saúde é tão sério aos olhos de Deus como desrespeitar qualquer um dos mandamentos da lei de Deus infelizmente muitos abraçam somente um pedaço da mensagem adventista mas queridos o movimento do advento tem uma mensagem completa e você e eu precisamos abraçar a mensagem por inteira a mensagem da reforma da saúde faz parte da verdade presente que Deus deu para a sua igreja pregar neste tempo do fim e preparar um povo para a volta de Jesus Satanás fez com que a humanidade se esquecesse do sábado porque ele sabe que esse dia é o centro da adoração a Deus como Criador o sábado exalta Cristo como Criador e apela todos em todos os lugares a adorar aquele que fez o céu a terra e as fontes das águas o sábado nos faz lembrar de Deus como Criador e a mensagem da reforma da saúde nos ensina como glorificar a Deus o nosso corpo e na nossa mente que pertencem a Deus não é comer o que eu gosto não é comer e beber aquilo que me agrada é o que Paulo diz portanto quer comais quer bebais ou façais outra coisa qualquer nós devemos fazer tudo para a honra e glória de Deus Ele é o Senhor da nossa vida Amém na parte de quinta-feira o apelo final de Deus abra sua Bíblia e vamos ler Apocalipse capítulo 14 versos 8 em diante Apocalipse capítulo 14 e os versos 8 em diante aqui nós vamos ter as duas últimas mensagens angélicas Apocalipse 14 e os versos 8 em diante aqui nós lemos e outro anjo seguiu dizendo caiu caiu Babilônia aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição a palavra Babilônia no Apocalipse aparece seis vezes e significa Roma Babilônia diz respeito à igreja de Roma ao Vaticano queridos a igreja de Roma ensinou todas as suas filhas todas as suas ramificações religiosas ensinou-as a também guardarem o primeiro dia da semana ensinou-as a crerem na imortalidade da alma que não tem apoio nenhum da Bíblia e também santificarem o primeiro dia da semana que também não tem nenhum apoio bíblico todas essas filiações religiosas que obedecem o primeiro dia da semana como o dia santo e creem na imortalidade da alma são filhas de Babilônia e queridos assim como Babilônia mãe igreja de Roma caiu também todas as suas filhas caíram porque estão bebendo do vinho da ira da sua prostituição por isso a mensagem do segundo anjo está dizendo outro anjo seguiu dizendo caiu caiu Babilônia aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição esta segunda mensagem não diz respeito somente a igreja de Roma mas especificamente as filhas da igreja de Roma que guardam os mandamentos papais esta é outra mensagem dura pesada mas que tem que ser pregada nós não acreditamos que todos os caminhos levam para o céu nós não acreditamos que todas as religiões do mundo levam para o céu não queridos João capítulo 14 verso 6 Jesus disse eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai senão por mim só Jesus salva salvação em Jesus Cristo obediência aos mandamentos de Jesus Cristo aqui mesmo em Apocalipse capítulo 14 verso 12 diz aqui está a paciência dos santos aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus queridos não são todos os caminhos que levam para o céu o caminho que nos leva para o céu é a fé em Jesus Cristo e também a obediência aos seus mandamentos aqui está no capítulo 14 verso 12 portanto o ensino de Babilônia chamado de vinho de Babilônia nós não devemos beber dele e agora a mensagem do terceiro anjo você encontra no capítulo 14 de Apocalipse verso 9 em diante e seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o seu sinal na sua testa ou na sua mão a besta mencionada aqui se refere a besta que subiu do mar em Apocalipse capítulo 13 verso 1 e 2 fala da besta que subiu do mar que é o poder papal queridos a besta que subiu do mar o poder papal tem um sinal de autoridade que ele impõe sobre o mundo e todos os que recebem este sinal estão prestando homenagem e adoração ao poder papal qual é este sinal de autoridade papal é o primeiro dia da semana como dia santo por isso na encíclica papal Laudato Si que tem seis capítulos são cinco primeiros capítulos falando de ecologia e agora o sexto capítulo fala especificamente no parágrafo 237 da santificação do primeiro dia da semana o mundo todo que assina o acordo da ecologia e aceita a encíclica papal está também aceitando o primeiro dia da semana como dia santo como dia sagrado no lugar do sábado bíblico por isso queridos é importante nós entendermos quem é a besta do apocalipse o poder papal quem é a imagem da besta é os Estados Unidos da América do Norte porque os Estados Unidos da América do Norte eles estão usando sua influência e poder no mundo para implantar a nova ordem mundial e a nova ordem mundial não é outra coisa senão colocar o mundo todo sob o poder papal para que o papa reine e domine sobre tudo e sobre todos estabelecendo o domingo como dia de guarda no lugar do sábado queridos por isso diz aqui na terceira mensagem angélica verso 9 e seguiu-nos o terceiro anjo dizendo com grande voz se alguém adorar a besta ou seja o poder papal e a sua imagem Estados Unidos da América do Norte aceitando o sinal que os Estados Unidos imporá em homenagem ao papa aceitando o decreto dominical uma lei que terá que apelar para o governo para ser imposta porque não tem nenhum apoio bíblico então eles apelam para a lei do governo se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão o domingo será imposto como um dia obrigatório para ser guardado e aquele que se negar a guardar o domingo não poderá nem comprar e nem vender mas o verso 10 traz a advertência para que você meu querido irmão para que não incorram neste pecado terrível de adorar ao poder humano e guardar as leis humanas no lugar de adorar a Deus e guardar os mandamentos de Deus veja portanto as consequências horríveis que vão vir sobre aqueles que adorarem a besta e a sua imagem verso 10 também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou não misturado no cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do cordeiro está aqui meus queridos advertência de Deus por isso é uma mensagem relevante urgente para esta geração do tempo do fim e Deus nos chamou para pregar esta mensagem impopular não é agradável mas é uma mensagem que Deus quer que seja pregada preparando o mundo para a segunda vinda de Jesus Cristo e esta mensagem do terceiro anjo não termina aqui no verso 10 veja a mensagem do terceiro anjo ainda no verso 12 aqui diz aqui está a paciência dos santos aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus esta é a coisa linda da terceira mensagem angélica porque a mensagem do terceiro anjo começa fazendo uma advertência contra aqueles que adorarem a bestia e a sua imagem e receberem o seu sinal mas não termina aqui ela termina de uma forma linda falando do povo de Deus agora no tempo do fim do remanescente um remanescente que você está sendo convidado para fazer parte dele e o verso 12 descreve dizendo aqui está a paciência dos santos aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo é a fé em Jesus Cristo que nos salva e todos os salvos pela fé em Jesus Cristo pelo sangue de Jesus Cristo eles terão alegria e prazer em obedecer os mandamentos de Deus mandamentos estes que o Espírito Santo escreve na nossa mente e no nosso coração e a mensagem do terceiro anjo ainda não termina no verso 12 leia também o verso 13 e ouvi uma voz do céu que me dizia escreve bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor queridos nós sabemos que muitos dos filhos de Deus descansarão vão dormir em Cristo antes da grande angústia qual nunca houve bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor eles morrerão eles estarão dormindo em Cristo esperando a segunda vinda de Jesus Cristo nessa ocasião a voz de Jesus Cristo vai despertar os que estão dormindo em Cristo filhos de Deus ressurjam vão ressurgir glorificados por isso bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor sim diz o Espírito para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam a terceira mensagem angélica queridos não termina aqui este sermão das três mensagens angélicas que deve ser pregado pelos 144 mil mencionados aqui em Apocalipse capítulo 14 versos 1 até o verso 5 fala especificamente dos 144 mil que tem a ousadia e a coragem e o poder do Espírito Santo para pregar a mensagem dos três anjos eles não vão pregar somente até o verso 13 mas eles vão pregar também os versos 14 em diante que fala da segunda vinda de Jesus e a mensagem termina de forma gloriosa dizendo verso 14 e olhei e eis uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem um semelhante ao filho do homem que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda e outro anjo saiu do templo clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem dizendo lança tua foice cega é já vinda a hora de cegar porque já a ceara da terra está madura e aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra e a terra foi cegada Jesus Cristo voltará voltará para fazer a colheita a colheita dos filhos de Deus que serão arrebatados para o reino de Deus nós seremos levados para o céu nós vamos viver os mil anos com Jesus Cristo no céu e queridos esta é a bendita esperança que vibra dentro do nosso coração esta é a bendita esperança que nos mantém vivos animados reavivados olhando para o céu e dizendo é de lá que virá o nosso socorro é de lá que descerá o nosso salvador Jesus Cristo é de lá que virá a pedra lançada sem mão que destruirá todos os reinos da terra e estabelecerá o reino da glória do nosso Senhor Jesus Cristo que Deus te conforte com esta mensagem que Deus te ajude a pregar esta mensagem e que Deus nos prepare para a segunda vinda de Jesus que Deus te abençoe que Deus derrame sobre você o Espírito Santo é a minha oração amém